Outra boca é um brigadeiro Quando eu vi aquela muda passando Da minha frente, viajando com a vida A única do lanche! Eu não me engano faço bola de repente Imagina a tua naver Tudo dentro da loucura Tu tava no shiakura com o meu verso sobreviver Tu não tem pra escurar, é da shiakura Mas ninguém quer comprar Então viagem de explosão Não vai! O meu amigo não vai dar 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 Cala aí pessoal, vai que tá acabando O devero dela tem que ver É isso pessoal, foram escolhidos